Sejam bem-vindos ao nosso canal de receitas. Aqui você encontrará uma variedade de deliciosas opções para se inspirar na cozinha e encantar o paladar de todos. Com ingredientes simples. Hoje vamos fazer hambúrguer de ervilha. Este hambúrguer vegetariano de ervilha é feito com uma mistura de farinha de ervilha, cebola, alho e especiarias, resultando em um sabor delicioso e uma textura suave e crocante. Os hambúrgueres são feitos à mão e fritos ou grelhado até ficarem dourados e crocantes, perfeitos para serem servidos em um pão de hambúrguer com seus ingredientes favoritos. Além de ser uma opção vegetariana saborosa, este hambúrguer de ervilha é rico em proteínas e fibras, tornando-se uma escolha saudável e nutritiva para qualquer refeição. Ingredientes. Uma xícara de farinha de ervilha. Duas colheres de sopa de azeite. Quatro xícaras de farinha de trigo integral. Uma xícara de água. Meia xícara de molho de soja. Duas colheres de chá de pasta de soja. Modo de preparo. Transfira a ervilha para um processador de alimentos e processe. Mistura o molho de soja, a pasta de soja e a água. Adicione o mesmo nas farinhas. Misture bem. Com as mãos, modela a sua carne de ervilha. Você pode fritar ou assar na grelha. Sirva os hambúrgueres de ervilha quentes com salada ou em um pão de hambúrguer com seus ingredientes favoritos. Quero agradecer imensamente por ter assistido ao nosso vídeo de receita. Espero que tenha gostado e que tenha se inspirado a experimentar as deliciosas opções que preparamos. Ficamos muito felizes em poder compartilhar nossas receitas com você e esperamos que elas possam ser uma fonte de alegria e satisfação em sua vida. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, não hesite em nos contatar. Se você gostou do nosso conteúdo e quer acompanhar mais receitas deliciosas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dessa forma, você receberá todas as novidades e não perderá nenhuma de nossas receitas incríveis. Além disso, sua inscrição é muito importante para nós, pois nos ajuda a crescer e produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Então não perca! Bom apetite! Comida e se a sua melhor companhia!